Tênis de mesa. Comece a se concentrar. Excelente! Vamos lá! Bônus de tempos. É desse jeito mesmo! 10. Bônus de tempos. Acredite! Você consegue! Bônus de tempos. Seu talento é muito grande! 30. Bônus de tempos. Não se preocupe! Você consegue! 40. Você vai resolver essa! É hora do Tênis de mesa. Este jogo vai ser demais Se inscreva no canal e ative o sininho